O ano era 2006. A NBA junto com a Spalding anunciou uma nova bola, depois de 35 anos sem nenhuma mudança. Com seu composto de microfibra e um design completamente diferente do padrão, a nova bola prometia aposentar pra sempre a bola de couro sintético e ser uma revolução tecnológica na NBA e no mundo do basquete. Além da área, mas não pelos motivos certos, a Spalding Cross Traction. E não tá escrito errado, eles tacaram 2x no Traction que não tem x. Agora, a mudança da bola não é um absurdo dessa história. Em 2021, a Spalding deixou de ser a fornecedora oficial das bolas da NBA pra Wilson tomar esse lugar. E só na mudança de fornecedor teve jogador reclamando. Um exemplo mesmo é o Trey Young, que jogou muito mal no início da temporada, chegando a fazer só 25% de aproveitamento das bolas de 3. O maluco que faz o logo parecer um lance livre. E os jogadores completamente irrelevantes chutando de 3 como se fosse o Curry. O verdadeiro problema da mudança pra nova bola foi a nova bola. Uma das promessas da nova bola era ter uma aderência melhor. E realmente tinha uma aderência melhor, porque essa desgraça grudava tanto na mão dos jogadores, que cortava a mão dos caras. E Steve Nash falou que meio que a bola beliscava o dedo dele sempre que ele driblava. Ray Allen começou a passar hidratante na mão depois de todos os jogos, porque a bola deixava os dedos e as unhas rachadas. O Dunk chegou até a mão sangrando só de ter jogado com essa bola. Além de reclamações de outros jogadores que tiveram o mesmo problema com essa bola. A escolha da microfibra foi por ser um composto de melhor qualidade, que dava mais consistência pra bola do que o couro sintético. Que foi bem diferente da opinião do Sheck, que falou que a sensação dessa bola parecia aquelas bolas de 10 conto que você compra no centro, que aí não tem nem marca direito, ela só é laranja com linha preta. E aí você sabe de longe, você olha essas duas, você sabe muito bem qual que tá numa loja de esporte, e qual que tá na loja de quinquilharia que você vê a cada esquina que tem no centro da cidade. Ele também disse que a bola ficava muito escorregadinha nos jogos. Totalmente diferente da promessa feita de que essa nova bola seria a mais resistente a pegar o suor dos jogadores. Mas quem mais ficou chateado com tudo isso foi o Lebron. Onde ele declarou, abre aspas, A coisa que mais amamos é a bola. Por que mudariam algo tão importante para nós? Eu te entendo, Lebron. Eu consigo entender você, Lebron. Eu te entendo. E aí você pode me dizer, pô, meu manito psírico ABC, reclamar da bola depois que a NBA mudou é fácil. Por que os jogadores não reclamaram quando estavam testando ela? É nesse ponto, jovem mancebo, que aí vem o pulo do gato. Durante o desenvolvimento dessa bola, Nenhum jogador foi consultado. O Lebron não sabia da mudança, o Dunk não sabia da mudança, O Sheck estava preocupado em mostrar que era melhor que o Kobe. Nenhum jogador da liga sabia que a bola ia mudar. O que a NBA fez no dia com a Spalding deve ter sido o seguinte. Pô, Spalding, estava pensando aqui, todo esse tempo usando a mesma bola já estava na hora da gente trocar, né? Hum, verdade. Só que aí a gente tem Lebron, a gente tem Kobe, a gente tem um pessoal que carrega essa liga nas costas, que se a gente mudar a bola e der ruim, a gente vai perder muita grana. Hum, verdade. O que a gente faz para saber se essa ideia vai dar certo? Hum, e se a gente pegasse um monte de jogador que não pisa numa quadra desde os anos 90 para eles decidirem se essa bola serve ou não para ser usada na maior liga de basquete do mundo? Pica menor! Os caras lançaram a bola para os jogadores da NBA usarem e testaram com jogadores que não estavam jogando na NBA. Quem teve essa ideia merda da administração do Santos que deixou para contratar jogador depois que foi rebaixado, sendo que nunca tinha sido rebaixado antes da história? Sim, eu sou santista. Como é que você descobriu? Agora grita a bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Essa invenção da NBA foi tão pífia que o Mark Cuban do próprio bolso teve que contratar físicos para provar que essa foi a pior criação da NBA na história. Os físicos não só provaram que a nova bola grudava mais umidade e escorregava mais do que a antiga, igual o Sheck falou, como descobriram que ela quicava de 5% a 8% menos do que a bola antiga. E o que tudo isso significa? Para a gente que joga rachão no parque só de fim de semana, nada. Mas para a maior liga de basquete do mundo, com contrato de transmissão na casa dos bilhões e com jogadores que uma molécula de ar que eles respiram vale mais do que a nossa vida juntos, com certeza significa um punch a prejuízo. Depois de só dois meses, a NBA aposentou a Cross Traction e voltou a usar a bola raiz até 2021, que foi o ano que a Wilson assumiu como nova fornecedora. E a Spaldy ofereceu reembolso para todo mundo que comprou essa bola e não quisesse mais ter, independente de quanto tempo você tinha comprado ou quanto você usou ela. E isso sim é respect. Respect. Essa bola ainda dá para ser encontrada online. Tem as versões que foram as oficiais utilizadas na NBA, que só na conversão de moedas você vai gastar uns mil reais para comprar ela. Mas uma vez eu fui na Decathlon de São Bernardo e tinha uma bola de microfibra lá. Bicho, quando eu testei, parecia que eu estava driblando uma bola de caco de vidro. Ela encostava só de sair da sua mão com a gravidade mesmo, sem fazer força. Parecia que camadas da... Sabe essa camadinha da pele que você, garoto retardado que nem eu na infância, passava a agulha do marca passo e no sentiador, parecia que ela arrancava essa camada do dedo sempre que eu encostava. Não precisava nem driblar, só de encostar nela. Não à toa, quando eu voltei lá, essa bola sumiu. E eu queria saber quem foi o responsável de fazer uma bola que em 2006 só durou dois meses e foi banida na maior liga de basquete do mundo. E aí eu penso, beleza, eles não deram para os jogadores atuais da NBA testarem na época. Mas eles deram para raudar famas, para aposentados, para lendas. Pessoas que tiveram carga de respeito para validar uma bola. E aí eu penso, como esses jogadores, raudar famas, lendas, de quando o basquete era mais difícil, igual eles falam, não perceberam que essa bola é uma merda. E eu que faço vídeo para a internet e sou graduado em engenharia da computação, que passou muito longe de viver de esporte, percebi que essa bola está no top 74 piores e venções da humanidade, depois o safado tênis e o fiat múltipla. E a lição de hoje é, se você achar uma cross-traction atravessando a rua, aplica um katagatami nela e chama a polícia. Esse é o conteúdo que eu tinha para trazer sobre a história de esporte de hoje. Comenta o que mais você quer saber aqui no canal, nesse formatinho, que claramente não é uma tela verde no meu parque, que eu posso subir e descer lá a qualquer momento. Não, não, como você pode ver nesse momento, eu estou em Paris, porque eu realmente viajei para Paris para gravar esse vídeo. Inscreva-se no canal, esse é o primeiro modelo de vídeo que eu faço nesse formato para o YouTube. Caso você queira me acompanhar um pouco mais, tem o Instagram e o TikTok também, que eu dou uma brincada nessa tela verde aqui, mas eu também faço outro tipo de conteúdo. Ativa o sininho para ficar por dentro do próximo vídeo quando sair. Muito obrigado a você que ficou até aqui, eu sou o Psico ABC, tamo junto e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.